Olá, que tal? Muito bem, mais uma profecia. Hoje estou aqui para responder a pergunta de sempre. O que ele está pensando sobre você agora, agora mesmo? A pergunta é repetida. Sim, porém a resposta é sempre diferente. Você mentaliza a pessoa que você está apaixonada, está afim, crush, e escolhe uma dessas pedras. Cada pedra representa uma resposta diferente. Caso você queira, pedra número 1, essa aqui é cristal, oráculo, sol, luz, estrela, um cristal transparente, para representar a resposta número 1. Para representar a resposta número 2, esse quartzo rosa com o olho desenhado. E a resposta número 3, ametista. Mentalizou? Muito bem. Então vamos para a resposta número 1. Nesse momento eu agradeço guias e mentores de luz, agradeço meus antepassados e ancestrais, agradeço a você que está me assistindo, que este vídeo possa trazer a vitória, o sucesso e a felicidade amorosa. Assim seja, assim será, está feito, embaralhando. Bom, tenho aqui a foice e o navio mostrando realmente uma mudança determinante na forma como ele te vê, nos pensamentos que ele tem a seu respeito e pode estar com saudades de alguém que partiu, ele pode estar pensando em fazer uma viagem e largar uma pessoa para ir no rumo de um recomeço na sua vida. Aqui mostra o corte na instabilidade, o que está deixando esse relacionamento ioiô, que vai para lá, vai para cá, balança, balança, balança e não toma decisão, aqui rolando um corte. Então tem coisa para acontecer aí, no bilhais, esse relacionamento parado ele não fica, ou vai ou racha. Pelo menos aqui vai depender das próximas cartas para eu ser mais otimista ou pessimista, mas eu já sou otimista aqui de ver que a enrolação, o não sei bem o que eu quero, se vai para cá ou se vai para lá, isso sendo cortado. Aqui mostrando que ele aprecia muito a sua companhia, então a sua companhia é agradável, gosta da conversa, gosta da sua amizade, do seu companheirismo e aqui essa mudança leva em conta o fator amizade. Então, por exemplo, se o seu forte com esse crush, além, lógico, do desejo, do apetite, da sensualidade e tudo, o seu forte também é aquela conversa que existe uma história que une uma, como a gente pode dizer, quando vocês têm coisas em comum, afinidade, tudo isso conta bastante aqui. Aí você vai assistindo o vídeo e já vai traduzindo para o seu universo. Não tem afinidade nenhuma, o cara é de um esquema ou sou de outro, outra ideia, outro rolê. Então, não é bem, né? Agora você fala, não, não, bate, a gente concorda com as coisas, mais ou menos, pensa igual e gosta um de cuidar mesmo do outro, tem esse companheirismo, a gente dá muita risada junto. Então, isso vai contar bastante nessa mudança que eu estou vendo no caminho desse relacionamento. O sol realmente confirmando aqui, é uma companhia agradável, é uma companhia que traz calor humano, que traz do lado do cachorro, esse sol, mostra que é gostoso de abraçar, é gostoso de dar carinho, é gostoso de ficar de conchinha, é gostoso de viver junto do ladinho. Então, aqui, essas coisas todas estão pesando muitas vezes mais do que a putaria, do que a sacanagem, do que o desejo erótico. É realmente assim, o carinho, a conversa, a companhia, a forma como um cuida do outro e às vezes como um ajuda o outro até materialmente. Então, claro que, por exemplo, você é um cara que está perguntando de uma mulher e você ajuda essa mulher com dinheiro, não é só por isso, porque o cachorro mostra que é muito mais do que isso. Mas isso conta, com certeza. Ah, e se você é uma mulher que também está ajudando o cara, às vezes está ajudando a arrumar emprego, está sendo um sol na vida da pessoa, está orientando, está sendo uma luz, tudo isso conta. Quando eu não tenho que tomar essa decisão, caso, por exemplo, eu não esteja entre dois amores, ou eu não esteja lá ainda num relacionamento que ele não terminou, ele quer divorciar para trocar de barco, então conta tudo isso, fala, essa pessoa me ajuda, essa pessoa me orienta, essa pessoa é uma luz no meu caminho, é uma amizade legal. Tudo isso está contando aqui mais do que apenas sexo. Aqui já me confirma mesmo, a situação que pode estar rolando um triângulo, mas o caminho sendo aberto por essa foice. Existe aqui uma ideia de ocupação de espaço. Então, a pessoa amada pretende se movimentar, ocupar o espaço dela, mesmo que seja no começo, num lance de amizade. Então, ah, tudo bem, é só amizade, mas não abre mão de mim, é uma amizade que eu quero alimentar e quero conversar todos os dias na pegada do amigo, eu juro que é só amizade. Porque tem mais nada além de amizade, não para hoje, sabe? E sempre tem. O buquê aqui confirmando mesmo, muita admiração, muito carinho, é como se ele fosse seu fã e quer ser seu guarda-costas, quer cuidar. Por enquanto é um guarda-costas interessante, não tem aquela coisa do urso que quer também mandar em você. Não, tem um respeito, um carinho muito grande e mesmo que haja um triângulo, sinto aqui que em muitos casos está representando aquele relacionamento que existe uma queda, existe uma atração, mas ainda é uma amizade. E que essa amizade é mais do que amizade, tá? Ele está querendo coisas a mais sim. E isso vai desenvolvendo num ritmo, num tempo, num acelera. Aí mostrando aqui, o desejo também existe. Então, quem dá o dedo, dá a mão, e quem dá a mão, dá o braço, e quem dá o braço, dá tudo. Dá até o que você está pensando aí. E que aqui, justamente, a demora, a indecisão, pode causar uma ansiedade. Está falando para não ter essa ansiedade. Se você, por exemplo, está desconfiado que ele seja um cafajeste, não é o que eu estou vendo aqui. Alguém que esteja mal intencionado com relação a você, também não é o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui, ele tomando o rumo na sua direção. Se acelerar demais, isso só vai estressar. Também não vejo ele indo embora por causa que você acelerou. Mas aqui não há necessidade de acelerar, nem de ficar desconfiado que ele esteja mentindo. Aqui a cegunha confirmando. Navio, foice, mudança, tá? Essa mudança vem. Essa mudança tem tudo para te favorecer. Vai contar muito a amizade, o afeto, o carinho, a admiração. Na síntese, eu tenho a torre. Mostrando que é um relacionamento duradouro. É um relacionamento que ele vai permanecer do seu lado por muito tempo. Ele vai fazer parte da sua vida. Não é uma coisa de um dia e nada mais, de jeito nenhum. A mudança existe. E quando mudar, também vejo que vocês dois podem ficar mais quietinhos, mais sossegadinhos, parando de sair tanto, né? Curtindo mais o isolamento. Até porque vocês vão estar querendo aproveitar. Talvez demorou tanto para conseguirem essa união. E agora que a gente conseguiu essa união, a gente quer curtir só a gente mesmo. Agora vamos para a resposta número 2. Quarto surrosa. Agende seu atendimento comigo. Meu WhatsApp é 11 940026344. Vamos lá. Resposta número 2. Quarto surrosa. O que ele está pensando sobre você agora, agora mesmo? O que ele está pensando sobre você agora? Aqui mostra ele com muito desejo, com muita atração, pensando de maneira individualista. Aqui, dependendo das cartas que vierem, mostra que no mínimo ele tem muito tesão, muito desejo. O problema é se ficar só nisso e você querendo mais que isso. Então a gente vai recorrer às outras cartas, lógico, para ver como isso continua, mas no mínimo muito desejo, muito tesão. E ele bem flexível para qualquer irregularidade. Então, digamos que nessa relação, o certo era não porque ele é casado. O certo era não porque você é comprometida. Mas o certo era. Porém, o que está passando na cabeça dele não leva o que é certo a sério. A serpente, ela é bem maleável para muitas coisas. É flexível, né? A serpente, ela se contorce para precisar, para se adaptar, para rastejar. Agora, aqui, mostra que acima de tudo, está vindo primeiro uma coisa individualista de desejo, de egoísmo. Mas, para quem está me assistindo e está falando, estou gostando disso, não estou achando ruim, não. Não acho ruim do tarólogo dizer que ele sente tesão por mim. Uai, qual que é o problema? É o que eu quero, eu sinto tesão por ele também. Olha a chavinha aqui. Ele fantasia com você algo a mais. E quando eu falo algo a mais, é algo além do papai e mamãe e do café com leite que ele costuma ter no dia a dia dele. Então, às vezes ele vê em você uma pessoa que pode realizar fantasias eróticas, alguém que tem um corpo diferente do corpo da mulher que ele está acostumado, no qual ele pode também fazer um tipo de sexo que ele costuma não conseguir quando pede. Ah, faz isso, você faz aquilo, você faz não, não. Aí em você ele pensa que assim, ela vai deixar, ela vai querer. Então, eu estou vendo ele assanhadão, estou vendo ele atacante, estou vendo ele excitado, mas ainda individualista, tentando resolver o problema dele, tentando resolver a parada dele. Ah, eu buquei mostrando assim, realmente assim, admiração forte, desejo intenso. Não nega que, além de desejo também, é uma admiração pela sua pessoa. Existe aqui uma vontade de te surpreender. Então, se prepara para convites picantes. Às vezes o convite não é picante, o convite parece normal, mas ele está com segundas, terceiras intenções, vai estar chavequeiro, vai estar reagindo com foguinho, vai estar stalkeando, quer fantasiar, quer realizar coisa. E aqui está com muito jeito de triângulo, de pecado. Ah, que pecado gostoso. Aqui já mostra, no rato, que dependendo do caso, gera um desgaste. Aí, por exemplo, é o caso da mulher que está assistindo e fala, mas eu não estou aqui para satisfazer desejo sexual de marmanjo. Eu estou atrás de um homem, eu estou querendo um compromisso, um namorado que me respeite, alguém que pode até transar comigo, pode até ser triângulo, mas que se for só isso, isso vai me esgotar. Estou sentindo esgotada. Também pode ser, né? Estou esgotada desse meu marido brocha corno, que não faz nada, que me deixa na mão, e eu estou aqui subindo pelas paredes e me dou o direito, eu me reservo o direito de ficar com outros caras, e eu ficar com qualquer outro cara. E por causa disso, justamente a partir do momento que você está carente, na carência é onde esse garanhão aqui avança com desejo, com tesão, com vontade e consegue o que quer. Já o urso aqui, mostrando o seguinte, muitas vezes até essa característica dele de ser muito sedutor e atirado, já causou um desgaste bastante em você, que é ciumenta e que não está interessada em ser mais uma mulher que ele levou para a cama. Aqui também está falando que você pode estar sendo invadida, sendo sugada energeticamente, sentindo uma energia pesada ao seu redor, sugerindo então que você faça limpezas energéticas, que você se cuide, que você faça meditação, você preste atenção no seu espiritual. Na pior das hipóteses, fizeram macumba de amarração. Ah, e como eu vou saber se essa macumba foi para mim, se foi para ele, se foi para nós dois, se é antiga, se é nova? Consulta comigo. E para fazer essa consulta, como é que faz? Me chama no WhatsApp. O número é 11-9400-26344. E esse número está na descrição do vídeo, não tem como você não me achar. Aqui também mostrando, olha, ele quer bastante, mas parece que existe então uma divergência. O que ele quer? Farra, e você não está querendo farra, não quer ser feita de boba, não quer ser ingênua, já foi ingênua, já cansou de ser ingênua, está querendo se respeitar no que você faz muito bem. Ele está te vendo com muita cobiça, ele cobiça bastante, mas parece que tem muito o que aprender, né? Tem que comer muito arroz com feijão ainda, para crescer. E você se sentindo feita de boba. Mas, Jess, só fala para mim, ele gosta, ele me ama, ele quer alguma coisa, ele te admira, ele gosta, ele quer. Se você conseguir impor seus limites, eu acredito que ele insiste e entende. Uma hora ele vai ter que entender que não é bagunça, que você não está afim de bagunça, que você está querendo um namorado. não, Jess, não estou, não é assim não. Eu ficaria com ele só para ser uma amizade com benefícios. Se fosse uma coisa que ele viesse de vez em quando e a gente sair, isso eu também ia gostar, viu? Só para te dizer que às vezes você acha que eu estou aqui, que ele tanto respeita, mas nem estou, estou de boa. Aí, nesse caso, pode estar falando o seguinte, justamente, alguém já está mandando energia negativa para essa relação, justamente por causa disso. Por exemplo, vocês trabalham no mesmo lugar, vamos supor, um exemplo, vocês trabalham no mesmo lugar, e aí, nesse mesmo lugar que você trabalha, a mulher dele já sabe, a mulher mapeia, sabe que existe lá uma gostosa que está em contato com ele, que tem contato com ele. Já mapeou, já está sabendo, já está jogando energia negativa para o negócio, não dá certo entre vocês. Existe uma energia negativa que você tem que ver de onde está vindo. Eu estou falando aqui da mulher, mas isso é só um exemplo aleatório. Pode estar vindo de vários outros lugares, né? Aqui pede mesmo para você não ser boba, não é que ele não queira nada com você. Ele gosta, mas está muito focado no desejo sexual. Aqui mostrando, você se impondo, você se colocando, que você já foi criança uma vez, agora ficou adulto, aqui está bem um montinho clássico do eu sei que você quer transar comigo, mas aqui, assim, não é bordel, e eu quero respeito e quero saber o que você quer de verdade. As nuvens mostram, porque conforme for, isso pode dar confusão, inclusive se for triângulo, tem que ficar esperta, marido que descobre, esposa que descobre, pode dar barra, pode dar confusão, já pode estar havendo uma guerra espiritual, e havendo essa guerra espiritual, é preciso que haja limpezas energéticas poderosas, como a que eu faço com a mesa radiônica, que não é qualquer limpezinha besta, é uma limpeza energética completa, profunda, da alma, que envolve todos os chakras, os cinco sentidos, e se você tiver interesse em fazer, me chama, me procura, e você viu aqui, que ele quer, agora, às vezes, a questão é um conflito sobre objetivos, o que cada um quer dessa história, tem que combinar o que é que vocês querem, para não dar briga no futuro, agora, que ele quer, ele quer, pelo meu tom de voz, você entendeu o que é que ele quer, não entendeu? Fala para mim, que ele entendeu. E a pedra número 3, ametista. Olha, aqui, ele se movimenta, ele sai de um lugar seguro, para um lugar de conquista, que não apresente nenhuma segurança, mas que ele pode conquistar essa segurança. De certa forma, então, ele está pensando em vir na sua direção, em fazer um movimento, em viajar, e uma viagem longa. Aqui, quando a gente tem essa combinação da âncora com o navio, o navio, ele parte, aí a âncora ficou lá, então, ele saiu, saiu em busca de um novo rumo. Se fosse o contrário, seria ele voltando para casa, eu vejo ele saindo de um lugar, indo num novo rumo. Esse novo rumo, ao que me parece a vocês, existe um clima romântico, existem as duas cartas aqui, da energia de Emanjá, da energia dos marinheiros, da energia da praia. O cachorro mostrando aqui, ele interessado em sua companhia, em te proteger, em cuidar de você, em abraçar, em te alegrar, te animar. Ele está indo atrás de algo que ele confia mais, como se ele estivesse estável, mas num ambiente que ele não confia tanto, e de repente ele se movimenta em direção a algo que passe mais confiança para ele. E o sol, mostrando aqui que você é o sol da vida dele, junto com esse cachorro, mostrando que tem uma amizade bonita, essa amizade colorida, ele tem muito romantismo. Ele pensa e você está pensando bem, eu não vejo aqui ofensa, eu não vejo aqui ressentimento, pelo contrário, eu estou vendo aqui respeito, consideração, carinho, esperança, e se é amizade, é muito mais do que amizade, mas é uma amizade com respeito, e se for um amor, é um amor com respeito. Aqui mostra um convite, esse convite então indica que é um convite para uma viagem, é um aviso de que ele está vindo viajar para te ver. Aqui é a aproximação, essa aproximação vem por meio de uma mensagem, não chega de surpresa, não chega do nada, avisa que vem, e mostra que ele é bem companheiro, ele está com ideias boas, o sentimento está positivo. Agora, agora mesmo, ele está favorável para se unir a você, devido às coisas que ele gosta da sua companhia, de como você é agradável, gosta de cantar com você, de assistir séries, da sua companhia como um todo, é mais importante do que uma turma, é mais importante do que um ambiente. Você aqui é que tem importância, e é com você essa comunicação, é voltada para você, é um negócio que rola entre você e ele, que tem muito amor, carinho, muito afeto, fala de sentimentos mesmo, de sentimentos que duram bastante tempo, mostrando aqui, uma busca por estabilidade emocional, não está aqui de farra, nem de aventura. Talvez ele tenha uma característica, que os relacionamentos dele, sempre foram duradouros, ele não entra em relacionamento, para ficar uma semana, quando ele entra, pode até demorar, mas quando ele entra, ele vem de cabeça, ele vem e se envolve, ele se entrega, e é para uma pessoa só, isso é ótimo, dependendo do que você está procurando, isso é perfeito, vai bem de encontro, ao que você está justamente procurando querer. Mulher nenhuma, é isso que eu diria aqui, dentro dessa combinação, tem do que reclamar, com as cartas que estão aqui na mesa, se você está esperando alguém que te respeite, alguém educado, alguém que não é selvagem, alguém bem civilizado, por sinal, uma pessoa viajada, alguém que está sempre na estrada, viajando, está sempre correndo atrás, não tem uma namorada em cada porto, não, é algo com muito carinho, com muito respeito, então, aqui você tem nele, essa pessoa com quem contar. a árvore, só me confirmando mesmo, que estabiliza, agora, é claro, aqui que pode estar incomodando, o lance de ser muito fofo, ser muito bonito, ser muito agradável, ser muito perfeito, até dinheiro tem, mas é meio devagar, aí, isso realmente pode ser uma queixa, nessa pedra número 3, a lentidão, a falta agilidade, e, no entanto, tem notícia, no entanto, assim, sabe, o tempo vai abrindo, vai abrindo aos poucos, as coisas não acontecem de repente, de uma vez só, são pequenos avanços, aqui e ali, e você montando um quebra-cabeça, que faz todo sentido, e quando junta as peças, a soma disso tudo, é muito feliz, e, aqui, mostrando, o fim da solidão, o fim de uma fase, em que a distância, atrapalhava demais, o fim da época, em que isso era só amizade, para, o cavaleiro, é, fechando com chave de ouro, esse montinho número 3, indicando, a vinda do cara para você, é, que vai acelerar, então, assim, do nada, vai acabar, essa lentidão toda, as coisas vão acontecendo devagar, de repente, pode rolar um término, do relacionamento dele, ou do seu relacionamento, que aí a fila anda, e a fila anda depressa, então, tem alguém que está na fila, é como se fosse essa a mensagem, alguém na fila, só esperando a hora, de avançar, certo? Muito bem, muito obrigado, eu peço para você, se inscrever nesse canal, curte, comente, interage comigo, compartilha, e caso você queira, fazer um atendimento, particular comigo, me chama no WhatsApp, 11 9400 26344, um abraço para você, até a próxima!